Está fácil aqui hoje, fazendo um videozinho rápido, dar uma moral para os instaladores colocando um módulo de vidro Hilux SW4, um chaveador, mesmo sendo um módulo bem prático para instalar, ele não importa nada na instalação, ele vem com a tomada, você tirar o conjunto interromper aqui, e faz a instalação rapidinho aqui, já vem todos os comandos, ele vai pegar pulso de seta, eu peguei aqui no lado esquerdo a seia do retrovisor, fio branco aqui dentro do chicote aqui, são dois fios, você testa aqui, o fio de seta e o fio branco, e o fio de trava, ele também precisa de pulso de trava também, fio azul também, você acha aqui dentro, não precisa desmontar forro, nem nada, bem simples, bem rápido, Hilux SW4, módulo de vidro, eu coloquei ele aqui dentro, o conjunto de porta também, isolei ele para não entrar umidade, nem água, aí você vai acionar aqui, apertando o interruptor também, sobe os dois traseiros, depois sobe os dois dianteiros, bem simples, bem rápido de instalar, e lembrando que você deve ligar o pulso de trava também, e o pulso de seta, ele tem a configuração de jumper, e aí deixe todos os quatro jumpers fazendo essa ligação aí, beleza? Valeu aí galera, um abraço, empresa está fácil aí, dando mais uma moral para os instaladores vocês aí, valeu! Modo instalado aqui foi o LV-X10L, beleza galera? Valeu!